E aí, entregadores! O Embaixador no Comando de hoje tem uma surpresa para vocês. Preparamos episódios especiais com ótimas dicas para quem trabalha de moto todos os dias. Bora nessa! A gente sabe bem que não é fácil encarar o trânsito intenso, correr contra o tempo e ainda ficar exposto ao calor, chuva ou frio. Por isso, queremos dividir com vocês dicas que vão facilitar o seu dia a dia. E hoje eu vou te contar como tornar a sua moto uma grande aliada no seu trabalho. Para você usar a sua moto da melhor forma, pensando na sua segurança e hoje principalmente na economia, é sem duvidar nenhuma a manutenção, a manutenção preventiva. A sua moto está em ordem. O óleo a gente tem que verificar toda semana, como que está o nível aqui, como que está o estado do óleo. Trocar no período certo e não vai esquecer também do filtro de óleo. Às vezes você põe um óleo novo e deixou aquele filtro antigo, na primeira virada vai contaminar com aquele óleo velho ali, contaminar o óleo que você acabou de trocar. E o filtro de ar é um dos pontos mais simples e também mais importantes para a motocicleta. Ele que vai fazer com que você reduza o consumo de combustível. Isso porque o filtro aqui mais sujo, ele impede a passagem de ar. É como se você não respirasse direito. E a motocicleta com o filtro novo vai conseguir respirar da melhor forma, de uma maneira muito mais fácil, melhorando todo o sistema de alimentação. E um dos pontos mais importantes na manutenção da sua motocicleta é o pneu, principalmente para a sua segurança. E saiba também que ele reduz o consumo de combustível. Então mantenha sempre calibrado, em bom estado, que além da sua segurança vai melhorar muito no seu bolso. Bom, escape aberto ou um esportivo já é proibido pela lei. E no dia a dia vai fazer com que você gaste mais combustível. Então se você quer, aqui economia, mantém o escape original. E a forma de pilotar é a maneira mais fácil de a gente reduzir o consumo de combustível. Você tem que ter suavidade na condução da motocicleta. Você sair rápido, está desgastando o pneu, relação e gastando mais gasolina. Você trocar de marcha com um giro baixo e querer acelerar, pode ver que a sua mão vai injetar muito mais combustível. Você vai abrir muito mais o acelerador. Sinal fechou, freia de uma forma progressiva com os dois freios. Vai sair progressividade. Você vai economizar todos os itens e principalmente aqui, no tanque. Bom, agora a gente vai colocar todas as dicas em prática. O tanque está totalmente vazio. A gente vai colocar um litro de gasolina e ver quantos quilômetros ela consegue percorrer. A gente vai zerar o odômito, trocar o filtro de ar, calibrar os pneus e ver quantos quilômetros ela consegue percorrer. E uma pilotagem muito mais suave, utilizando o melhor funcionamento da motocicleta. E o circuito é o mesmo. A hora que ela parar, é pano e seca. A gente vai zerar o odômito, colocar um litro de gasolina novamente, só que sem calibrar o pneu, com o filtro de ar já usado, está bem sujo e uma pilotagem mais agressiva. A hora que ela parar, é pano e seca. A gente vai ver quanto que ela rodou. A diferença vai aparecer na prática. E vocês viram a diferença? É muito grande. Imagina isso com o tanque cheio. Imagina isso no final do mês. Então, encara essas dicas como uma mudança de um conceito. Conserve a motocicleta, muda a forma de pilotar. Você vai ter muito mais segurança, diversão e principalmente economia no final do mês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas de profissão. Queremos tornar o trabalho de todos vocês mais fácil e seguro. E ainda não acabou. Não perca o próximo episódio. Até lá!